Bom, gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas e espero que seja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. Sabe onde é que a gente vai agora? Estamos indo buscar as camisas para o sorteio aqui no canal. Confesso que pensei que não ia dar tempo fazer sorteio esse mês, porque demorou fazer as camisas, mas deu tempo sim. Então se liga aí e solta a vinheta. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos e inscritas desse canal Curto Duas Rodas, a você que não é inscrito, se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal, tem mais de 200 vídeos aqui no canal, tem bastante coisa. Então se gostou do conteúdo, se inscreva, se gostou do vídeo, deixe seu like. Gente, essas camisas, ou essa que eu vou buscar, é para o sorteio. Sorteio do inscrito aqui do canal, beleza? Beleza? Então nesse vídeo ou no Instagram, você vai entrar lá e colocar eu quero a minha. Já tem outro vídeo relacionado a esse e inscreva no canal, escreva no comentário, vídeo. Eu quero a minha, para mim poder saber, parou as coisas aqui, para mim saber se você quer concorrer fazer a camisa. Vai ser sorteio, tá gente? Vai ser uma camisa, tá gente? Que eu vou fazer o sorteio. Espero que você goste do modelo da camisa. Vai ter dois tamanhos, tá? Você que escolhe a M ou a G. Aí eu com você que escolhe, você vai escolher o tamanho. A minha é G. Eu estou meio gordinho, então o M para mim fica muito apertadinho. Então para mim tem que ser a camisa G, porque eu estou meio gordinho. E a gente mudando um pouco de assunto, lembra quando eu falei, mostrei o pneu furado daquele produto? Bom gente, aquele produto é um pariativo que funciona assim, tá? Se você pegar, for uma coisa rápida, funciona. Agora, não pense que ele vai durar o tempo todo. Você passou aquele produto no pneu e vai ficar o tempo todo 100% não. Aquilo ali é só um pariativo para você passar. Furou o pneu, colocou o produto, ele vai encher, dá tempo para você chegar em uma borracharia, tá? E se for um buraco pequeno, se for um buraquinho pequeno, ele vai secar muito mais devagar. Aquele prego daquele tamanho, prego não. O meu não foi um prego, o meu foi um pedaço de ferro que era quase, meu, quase do tamanho do meu dedo aqui, do tamanho da minha unha. Então, era muito grande. E eu vi as pessoas nos comentários dizer que o certo era tirar. Só que se eu arrancasse aquilo ali, o buraco ia ser muito grande. Então, eu não ia ter como vedar. Porque era muito grande. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e passei o produto do jeito que estava. Gente, no outro dia, o pneu não amanheceu cheio, como deveria amanhecer. Mas também não amanheceu murcho, totalmente murcho. Deu para mim chegar no borracheiro sossegado, sem o pneu estar murchando. Sem o pneu estar totalmente vazio. Então, gente, funciona. Mas não vai colocar aquele produto e pensar que você vai fazer uma viagem todinha com o pneu furado. O intuito do produto não é aquele. Eu acho que deu para explicar. E se for um buraquinho pequeno, se for um buraquinho de prego, parafuso, vai funcionar muito bem sim. Eu recomendo aquele produto lá. Mas não vá pensando, como eu já disse, que é para você ficar o tempo todo com aquele produto e com o pneu furado. Aquilo ali é só um paliativo para você chegar no borracheiro e arrumar o pneu. Arrumar o furo. E esse furo, como é que foi arrumado, Sérgio? Gente, eu não coloquei macarrão. O que eu coloquei aqui foi um remendo como aquele de bicicleta. Em câmera de bicicleta. Porque ele fica muito melhor do que o remendinho, do que o macarrão. Então, isso aqui, gente. Já cheguei aqui, ó. Na casa do Everaldo. Aqui, ó. Olha o telefone aqui, ó. Para você que quiser fazer sua camisa, o telefone está aqui, ó. É só ligar para o Everaldo. Everaldo, abre essa porta aí, pelo amor de Deus. Está aqui, ó. Pegou o telefone? Aí você liga aí e fala com o Everaldo. Que ele vai dar uma atenção para você aí. Beleza? Deixa eu desligar aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, acabei de pegar as camisas. Daqui a pouquinho eu mostro como ficou. Deixa eu chegar em casa que eu mostro como ficou as camisas. Aí você já sabe. Se você quer fazer camisa para o seu time, personalizada, liga naquele número que eu te mostrei. Que o Everaldo, ele faz as camisas para você, personalizada, tá? Beleza? Então, vou fechar aqui e daqui a pouquinho a gente volta lá em casa mostrando a camisa. Para o vídeo não ficar muito grande. E já sabe, coloca aí nos comentários. Eu quero a minha. Então, até daqui a pouquinho... Acabei de tirar aqui em casa e vou mostrar para você como ficou bacana essa camisa. Dá uma olhadinha só. Como ficou interessante essa camisa. Só lembrando que vai ter o número M e a G. Aí você escolhe nos comentários aqui. Eu quero a minha. Aqui, olha. Olha como ficou legal essa camisa, gente. Ficou muito bacana. A favela dos detalhes, né? Aqui representando onde eu moro, tá? A favela. Aqui escrito Tabonda Serra, onde eu moro. Cresci aqui, gosto daqui. Então, Tabonda Serra aqui na camisa. Aqui o símbolo antigo do canal, beleza? E aqui o novo logo. Eu estou usando nos vídeos. Um inscrito fez aí para mim. Muito bacana. Ficou muito legal essa camisa. E o legal dessa camisa, gente, é que ela não desbota. É aquela camisa tipo de time. Escrito youtuber na manga. Ela não desbota. Então, você vai ter essa camisa aqui por muito tempo. Ah, gente. Só falando também. Essa camisa aqui, eu vou começar a vender ela. Se você quer ajudar o canal, tem essa camisa para você comprar. Eu vou vender ela por R$ 55,00. Beleza? Então, é uma camisa que eu posso falar que é boa o tecido. Você vai ficar com ela por muito tempo. R$ 55,00, mas você vai ficar com ela por muito tempo. E eu gostei tanto que eu vou vender assim. Beleza? Então, é isso aí. Quer a sua? Coloque nos comentários. Eu quero a minha. Você vai ganhar. Beleza? Vou mandar sem pulso nenhum para a sua casa. Então, se não é inscrito, se inscreve no canal. E se já é inscrito, é só colocar nos comentários. Gente, grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, gente. Fui. Fui.